Fala aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal Diário de Azulino, vamos falar um pouco sobre a equipe do CSA. Gente, no vídeo de hoje, vamos falar sobre um pouco da partida de ontem, vamos falar sobre o que a gente precisa para a sequência, para o clássico, vamos falar de alguns jogadores, vamos falar de alguns nomes e aonde o CSA precisa se reforçar para essa sequência da competição, beleza? De primeira eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui no canal e convido ainda quem não for inscrito aqui no canal, muita gente galera assiste os vídeos e não é inscrito, então se você se inscrever aqui no canal, o YouTube vai te mandar notificações dos nossos novos vídeos e você não vai perder nada do nosso conteúdo, deixa o joinha também aqui nesse vídeo que ele fica em alta aqui na plataforma e ativa o sininho lá embaixo que toda vez que eu postar um vídeo novo você vai receber o aviso aí no seu celular para assistir o vídeo em primeira mão, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco da equipe do CSA, no jogo de ontem realmente é uma partida muito ruim, abaixo principalmente individualmente de cada jogador, certo? A análise completa está disponível lá no canal Espaço da Bola e eu convido vocês a acompanharem quem não viu ainda a minha análise lá no canal, vou deixar um link na descrição aqui do vídeo, certo? E também nos izinhos aqui em cima, eu acho que fica do lado de cá, vou arriscar aqui, certo? Aqui assim, é uma bolinha que fica aqui por cima, você aperta no izinho e ele vai aparecer um bocado de links e tem lá a análise do jogo também para você acompanhar ela completa, beleza? Então gente, para a gente falar um pouco dos destaques positivos, o que é difícil da gente encontrar nesse time do CSA, mas pelo menos a gente teve o Thiago Rodrigues participando bem até onde pôde, os dois gols ele não teve culpa, e o Gabriel também é um cara que se destaca porque ele dá movimentação ao time do CSA, ele puxa jogadas, ele movimenta o jogo, ele dá uma boa dinâmica para o time, só que sozinho não adianta, não consegue resolver nada. E a dupla de zaga também, eu acho que está segurando as pontas direitinho lá atrás, está conseguindo até, digamos que está conseguindo segurar as cagadas que o time faz, né? Então assim, eu até tenho gostado da dupla de zaga do CSA e Lucão e Matheus Felipe estão bem, estão consistentes e tal, estão protegendo bem o time. Então, eu acho que os grandes destaques foram Thiago Rodrigues e Gabriel e com essa consideração também aí para a nossa defesa. O ataque do CSA está muito mal, os outros jogadores também em todas as posições acabaram entregando, falhando, né? O Giva Santos eu acho que foi o que menos falhou ali, né? O Giovani deu um gol, já tinha dado outras entregadas ali, então pelo amor de Deus, que jogo fraco, que jogo ruim o time do CSA. E aí, o que é que a gente fala para a sequência? Sábado já tem clássico e o CSA não pode entrar com esse mesmo time aí de jeito nenhum. Além de que, a gente já perdeu o Gabriel para esse clássico, ele suspenso. O Cristóvão se machucou ali, mas também está suspenso para essa partida, então a gente vai ter que ou improvisar alguém ou colocar o Everton, que é aquele lateral direito que chegou do esporte. E eu não entendi porque ele ainda não estreou o Cristóvão nesse jogo aí, deu um monte de entregada também na entrada da área, o que poderia já ter ocasionado gols aí para a equipe da Ponte Preta, né? Então, o Cristóvão já falhou muito, então eu acho que naturalmente vai entrar o Everton na lateral direita. Ele não estreou ainda pelo CSA, mas eu acho que vai ter que estrear. É difícil, complicado o cara estrear numa bomba que é um clássico, mas eu acho que vai ter que ser utilizado aí nesse próximo jogo. Tomara que ele renda, tomara que ele tenha bola para botar o Cristóvão no banco. É isso que eu torço para que aconteça. Na lateral esquerda, o Vitor Costa, quando ele voltou ao time, eu não entendi. Eu sempre falo que eu prefiro o Kevin no lugar do Vitor Costa. Nesse jogo aí o Vitor Costa falhou muito também, então eu acho que precisa aí o retorno do Kevin, pelo menos, nesse time, eu acho que é uma atitude prudente para corrigir alguns erros ali na lateral, certo? Então, eu acho que o Kevin voltando é necessário para o time do CSA. No meio de campo, o Giovani está merecendo um banco faz tempo, ele está falhando demais, demais mesmo, então está merecendo um banco. O Yuri teve até uma entrada representativa, porque quando o Gabriel foi substituído, tirou a braçadeira e deu para o Yuri. O Yuri pegou e meteu a braçadeira lá e foi o capitão do CSA no final do jogo, com a saída do Gabriel. Então, eu acho que foi significativa essa atitude do cara de colocar o Yuri como capitão, pela história que ele tem aqui no CSA, pelo que ele pode representar. E eu acho que, até no clássico, seria um acordaê, Giovani, para se ele botasse no banco para o Yuri entrar. O problema é que vai ser Yuri e Giva Santos ou Yuri e Giovani quem vai ser o meio campo ali do CSA, principalmente com a ausência do Gabriel. Eu acho que a ausência do Gabriel vai ser naturalmente colocada o Renato Cajá ou o Bruno Mota. Eu prefiro o Cajá, ele deu uma qualidade diferente ali para o meio de campo do CSA, nesse jogo aí também. Só que o Renato Cajá, como eu tinha falado no vídeo de ontem, ele está mais para jaca do que Cajá. Brincadeiras à parte, eu sei que ele está se adequando fisicamente, ele está gordinho, ainda está fora de forma. Tanto que o Yuri também não está 100% fisicamente, então eu acho que os dois é até difícil de entrarem agora de primeira. Mas eu acho que pode ser uma partida para eles jogarem, sim. Eu espero que entrem e façam uma boa partida, mas eu acho que o Cajá é um substituto natural para o Gabriel. E no ataque, o Silvinho, a gente já está de saco cheio do Silvinho. Eu não estou nem metendo tanto pau nele, porque também, bicho, eu vou fazer o que não adianta, eu só vou estar perdendo a cabeça. A galera acha até que eu defendo o Silvinho. Não, eu não defendo, eu também não quero ele no time. Já deu para ele, eu acho. Aí eu falo que ele corre, ele se dedica, só que ele não faz nada dentro de campo que mereça essa vaga de titular. Então, assim, eu também concordo com a saída dele, só que eu não vou estar aqui perdendo a minha cabeça, esculhambando o cara, porque não adianta. Eu só vou estar me estressando mais, certo? Então, assim, o Silvinho sair do time, eu acho que também é necessário. O Della Torre está merecendo um bancozinho também para se orientar, emagrecer e voltar à forma física. Fez um gol, só que também aquele gol ali que ele fez, era um gol fácil de se fazer, digamos assim. Então, ele acabou fazendo o gol, só que meio que está merecendo um banco aí pela forma física que ele está se apresentando, certo? Mas foi bom, tomara que ele reative, que ele se ligue de novo, que ele melhore a sua condição física, que ele melhore a sua autoestima, sei lá. E que ele volte a ser o Della Torre do começo da temporada. Então, essa é a minha torcida para ele. E, do outro lado, o Iago, ele, bicho, completamente perdido em campo, velho. Não sabe o que fazer. Quando recebe a bola no pé, não sabe o que fazer, não sabe ir para cima, não sabe dar um drible, não sabe fazer nada, velho. O Iago, ele, tipo, está um cara a mais ali. Aquele cara que você chama ele para ele entrar em campo, porque está faltando cara no seu time para completar a racha, tá ligado? Aí você chama qualquer um. Aí o cara, eu não sei jogar. Não, mas vem para completar. Então, ele fica lá na ponta direita, lá no canto, lá do campo. Quando você receber a bola, vai qualquer coisa lá. Então, ele está parecendo esse cara, todo perdido dentro de campo, que não sabe o que fazer. Então, para mim, o que é que eu acho que nesse próximo jogo, nesse próximo jogo, né, o que é que vai acontecer? A entrada do Everton, a entrada do Kevin na lateral direita e na lateral esquerda, né, esses dois. Everton na direita e o Kevin na esquerda. O meio de campo, eu acho que vai com o Yuri e Giovani. Aí eu não sei se vai Giovani 1 ou Giovani 2, né, se vai o Giovani mesmo ou o Giva. Mas eu acho que o Yuri deve entrar, pode entrar, né, não sei se deve, mas pode. E no meio, eu acho que o Renato Cajá é a entrada mais correta a se fazer, né, com a ausência do Gabriel. Na frente, no trio de ataque, eu acho que mantém Dela Torre, volta Yuri Castilho e eu entraria com o Reinaldo. Dava um voto de confiança para o Reinaldo. Esse seria o meu trio, Dela Torre, Yuri Castilho e o Reinaldo. Tiraria os três que estão aí, os dois pontos, né, o Dela Torre ficaria. Só que, para a sequência, e aproveita também que depois desse clássico, o CSA só joga no outro domingo, né, tem a semana livre aí para treinar o CSA. Bota os caras para se adequar fisicamente. Bota os caras para treinar, bota os caras para correr, Dela Torre para diminuir o lombo. O Yuri para ganhar a forma física que ele precisa. O Renato Cajá para... O Renato Jaca para voltar a ser Renato Cajá. Né, então, véi, é assim, os caras precisam se adequar fisicamente. O Everton lateral direito precisa se entrosar com o time, né, então tem todos esses detalhes aí. E vai ser importante depois do clássico, só que a nossa visão agora é o clássico, né. E mais para frente, o que é que pode acontecer? O Gabriel jogar junto do Renato Cajá com o Reinaldo lá na frente e com o Yuri Castilho. Ou o Yuri Castilho e o Dela Torre, se o Dela Torre voltar a jogar bem, pode ser uma boa, né, com dois volantes, dois meias. O Gabriel e o Cajá, o Gabriel com mais liberdade para se movimentar, o Cajá mais perto da área para ajudar os atacantes, para dar assistência para o gol, né. E para finalizar também, porque ele bate bem na bola. E dois atacantes lá na frente com mobilidade para se movimentar. Eu acho que esse é o melhor do CSA, só que sim, precisamos de reforço, melhoria. No elenco, no time principal, enfim, certo. Então é isso, gente. Vamos embora, vamos olhar para frente. O que passou já é passado, só que a gente precisa olhar para trás para perceber nossos erros e corrigir eles, para não voltar a cometer, certo. Então o CSA precisa melhorar fisicamente, tecnicamente e em reforço, certo. Então é isso, gente. Um grande abraço aí para vocês, gente. Muito obrigado aí pela presença no canal. Tamo junto, bicho. Não se esquece do like, viu, do joinha aqui nesse vídeo. E se inscreve também aqui no canal se você não for inscrito ainda, viu, meu parceiro. Um abraço aí, galera. Tamo junto, valeu e até o nosso próximo vídeo, que é amanhã. Diário das unhas, vídeo todo dia mesmo nessa caralho. Vamos embora. Valeu, gente. Bom dia.